Lucas ZS, solta a putaria porra Opotiane vou te dar um papo vem Opotiane vou te dar um papo Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Joga o bucetal pro alto Vem de quatro, vem de quatro Joga o bucetal pro alto 10 de 4, 10 de 4, 10 de 4... Vamos pro seu tampo alto! Lucas ZS, solta a putaria Toma pica, toma pica, toma pica Pica na xereca Toma pica, toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Ô Putiane, vou te dar um papo Vem, ô Putiane, vou te dar um papo Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4 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 Vem de 4 Vem de 4, vem de 4 Vem de 4 Vem de 4, vem de 4 Vem de 4 Vem de 4, vem de 4 Vem de 4 Vem de 4, vem de 4 Vem de 4 Lucas ZS, solta a putaria Lucas ZS, solta a putaria